MÚSICA Eu vou contar pra vocês como é que se vende um bar. Esse aqui é o bar, da Giovanna. Eu vou contar pra vocês como é que se vende um bar. Há alguns anos atrás, quando a Giovanna era bem pequenininha, eu fui comprar o bar. Ela era apaixonada por bar, eu tenho que admitir uma coisa pra vocês. Eu assisti o show do bar. Gente do céu, eu assisti coisa pior na vida pra assistir do que o show do bar. É tão ruim que outro dia a Giovanna chegou pra mim, Pai, me lembra pra assistir o show do Restart? Falei, filha, peraí, ninguém ganha o Restart, não dá pra... Ela falou, pai, então vai me levar pro show do bar. Falei, não, o show do Restart é bom. A gente vai ser o show do Restart, é bom. Porque eu prefiro assim, Restart, que deve ser menos pior do que o show do bar. Dormir no show do bar. Tava até esses cintos vindo esses dias, novamente, pra relembrar. Bem, a Giovanna pulando em cima da mesa e eu dormi no show do bar. Mas... A Giovanna era apaixonada, saiu do show, criou o boneco, saiu do cara, fui no shopping pra comprar um papel e compra depois no shopping. Aí eu cheguei na loja do shopping e falei assim, moça, você tem um bar? Ela falou, tenho. Nós temos três cintos de bar. Um bar que canta, que escova os dentes e que não faz nada. Falei, legal. Quanto custa? Ela falou, o preço dos três. Agradeci e fui embora. Aí eu cheguei numa outra loja e falei, moça, você tem um bar? Ela falou assim, tenho. Mas acredito que não deve ser pro senhor, não. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me entenda, mas nem gosto do bar. Ela falou pra quem quer, me desculpa perguntar. Falei, pra minha filha. Ah, e pra sua filha? Nesse entusiasmo. Ah, e pra sua filha? Ah, qual condição você tem sua filha? Ela tem um ano e meio. Ah, e qual o nome dela? Giovanna. Olha, eu vou falar uma coisa pro senhor. Assim como o senhor veio aqui comprar pra filha, pra dar de presente, muitos pais vêm aqui também pra graciar seus filhos com um presente bonito como é o Barney. Só que assim, a gente já percebe que nessa idade, as crianças não gostam muito daquele que não faz nada. Que é o Barney que não tem... Ele não faz nada, simplesmente não tem graça nenhuma. Aquele que escova os dentes é um Barney que elas se cansam muito rápido, porque fica só naquele negócio de escovar os dentes. Mas tem aquele Barney que canta. Que canta a música que elas tanto gostam. Imagina, olha a frase, imagina a hora que o senhor chegar na sua casa e a sua filha Giovanna ver que você chegou com um Barney. Então imaginei, eu gravei e trouxe pra vocês verem. Aí, olha, olha o Barney que tolado! Olha aí! Mas tem ele que fazer um barney ao Barney. Apa? O Barney? O Barney? É o Barney! Ele não tem nada! O Barney que tolado! A Barney que tolado! Eu só vou te ver um Barney! . . . . . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso?